Olá galera do Power Jump, Robinson Kennedy com o nosso último vídeo, tutorial de execução física e técnica para você trabalhar movimentos e melhorar a sua performance nas lojas de Power Jump. Mas antes disso, eu gostaria de pedir um favor aqui para você. Você já passou por três movimentos, esse é o nosso último movimento. Assim que você praticá-los com muita eficiência, muita paciência, muita disciplina, mande para mim um feedback de como foi essa sessão com esses quatro vídeos. Se você gostou, se você não gostou, tem algum movimento que você possa fazer como sugestão para nós? Ponha a sua opinião e mande um e-mail para robinson.bodiesystems.net ou powerjump.bodiesystems.net Espero o seu feedback. Então vamos praticar? Nosso último movimento são os squats biométricos. Movimentos que apareceram no Mix 39, até no 40 e também no 41. Primeiro, squat. Por que squat? Você vem da palavra, em português, do agachamento. E no Power Jump nós temos duas maneiras de fazer squats. A primeira, com os pés afastados e a segunda, com os pés na largura do seu quadril. Qual que é a diferença? Quando você afasta os pés, a profundidade que você desce o seu corpo é maior que quando você está com os pés unidos. Olhando de lado, pés afastados, pés unidos. Justamente porque quando você aproxima os pés, a região do seu quadril sofre uma pressão maior na articulação. Você não tem uma maior flexibilidade para que haja essa diferença de ângulo, essa diferença de amplitude, a estreia do seu corpo e um retorno para cima, tá? Então, diferença. Pés afastados, maior profundidade. Pés unidos, menor profundidade. A diferença também acontece na contração muscular. Com os pés afastados você tem uma maior porção da sua coxa e do seu glúteo trabalhando. Com os pés unidos, uma menor porção na região mais anterior da coxa, um pouco mais da lombar e pouco glúteo, ok? Mas os dois exercícios são eficientes. No Power Jump nós fazemos os squats priométricos. E o que são os priométricos? São movimentos que você sofre uma sobrecarga, uma pressão no seu músculo por alguns segundos e depois você explode. No caso do squat, por exemplo, squat afastado. No Power Jump nós vamos insistir duas vezes, fazer a pressão e saltar. E saltar. E esse salto é um salto vertical para cima, lógico. E só no Power Jump você vai executar esse salto vertical. Porque logo na sequência você tem movimentos que você vai empurrar a superfície elástica. Então quando você salta, todo o seu corpo vem para baixo com a ação da gravidade empurrando a superfície elástica. E uma dica importante. Independente dos pés afastados ou fechados, deixe as suas mãos apoiadas nas coxas. Justamente por dois motivos. Primeiro, para ajudar no suporte do tronco no trampolim e nas suas pernas. E segundo, levar o quadril para trás. E se você não usar o apoio das mãos, você pode deixar a postura do tronco torto e levar o joelho para frente. Porque você não vai trabalhar com eficiência o seu agachamento. Então, agache com o quadril para trás, as mãos às coxas. Nessa posição, todo o peso do seu corpo vai nos calcanhares. E é justamente o agachamento, um dos princípios do agachamento é que nós trabalhamos em uma superfície rígida. Ok? Bom, feito a insistência, salto. Insistência, salto. Quanto que eu salto? O quanto você se sentir seguro. O importante é que haja a pressão e a explosão. A pressão e a explosão. Você pode ter a opção de insistir e só impulsionar o calcanhar para cima. Com trabalho forte de panturrilha e postura de coxa. E o equilíbrio. Porque quando você sai para cima, você também tem a sensação de salto. Seu corpo, naturalmente, ele vai para frente para que você se contrai todo, como se fosse um super-herói, um super-man e retorna para baixo. Tá? Então, squat pilométrico. Insistência, salta. Insistência, salta. Bom, espero que você, praticante, tenha aproveitado todas as dicas que nós passamos dos quatro movimentos do Power Jump. O que nós realmente desejamos é que você tenha a melhor performance para atingir ótimos resultados praticando o Power Jump. E, por favor, não se esqueça. Manda um feedback para robinson.bodiesystems.net ou powerjump.bodiesystems.net Foi um prazer estar aqui com vocês. Muita diversão. Sangue laranja. Power Jump.